Essa é uma bike solar que não tem bateria nem controlador de voltagem. A energia gerada na placa vem direto aqui para a roda. Agora resta saber se isso daqui vai funcionar com a gente ou não. Acompanha aqui nesse vídeo comigo. Uma coisa importante, só para você entender, esse projeto, a ideia é fazer o mais simples possível com a placa solar, a energia que foi gerada da placa solar, mandar direto para o motor e assim a gente fazer a bicicleta andar. Eu não vou colocar bateria nem controlador de voltagem. É um projeto piloto mesmo para a gente saber se dá certo, se é possível ou não e futuramente ir aprimorando esse projeto. Essa é a minha bicicleta, uma bicicleta Aro 29 comum e eu pretendo aqui no local do disco de freio tirar ele para a gente colocar uma coroa. Então eu vou começar, a primeira coisa que vai ser tirar toda essa parte do freio, ela não vai ter freio atrás pessoal, nós vamos contar somente com o freio da frente por enquanto, porque como é um projeto e pode ser que tenha alterações, vamos saber se tudo isso dá certo primeiro antes de mexer em outras coisas. E a ideia é fazer o mais simples possível sem grandes alterações. Então eu peguei o disco de freio e comparei ele com essa coroa de uma bicicleta que eu tinha aqui e fiz a furação igualzinho. Então eu vou encaixar ele lá no local do cubo onde estava o disco de freio e vou apertar ele novamente. Com isso eu garanto que ele vai ficar centralizado e a ideia é essa, colocar a corrente lá e depois um pião na ponta, que esse daqui era de catraca de bicicleta. Eu vou tentar soldar ele direto no motor. Na hora de colocar a roda na bicicleta, ela começou a pegar ali no quadro, então eu tive que colocar algumas porcas ali dentro para o quadro ficar um pouquinho longe e não ter problema de pegar nem a corrente nem o disco na hora que estiver andando com ela. Eu tinha pensado a princípio de usar esse motor que é de Fusca. Na verdade é um gerador que faz carregar a bateria do Fusca, ele é bem antigo, é no 68, antes de ter alternador. Esse daqui é um gerador, um dínamo de carregar a bateria do Fusca e ele funciona como um motor. Se a gente ligar um fio aqui na carcaça, fazer um jump nesse daqui, ligar o positivo aqui, ele vai girar como um motor em 12 volts. Porém eu deixei ele ligado um tempo e ele aquece demais e também ele é pesado. Então eu pensei em alguma coisa que fosse mais eficiente e que não fosse tão pesado e que não esquentasse tanto. Comecei a ver que eu tenho alguns motores aqui que são 12 volts. Esse daqui é um motor de limpador de para-brisa de carro, ele funciona com 12 volts, ele é bem forte também. E eu tenho esse outro aqui que é praticamente essa parte de baixo que é o motor só, ele é bem parecido, eu nem sei do que ele é. Porém esse daqui vai até 24 volts. Eu vou ligar ele em 12 volts e a gente já vai ver que ele é bem forte, ele já está ligado, ele é bem silencioso. Está vendo? Com ele perto da câmera aqui é bem silencioso. E em 12 volts, olha só como ele é forte, se eu apertar com alicate é difícil conseguir parar ele. A vantagem é que ele não aquece também e é bem leve. E agora vai ficar mais fácil da gente conseguir fixar ele lá na bicicleta. Então a princípio eu pensei, peguei uma chapinha de ferro, vou colocar ela aqui e vou marcar a furação desses quatro parafusos aqui para a gente prender esse motor e prender essa chapinha lá na bicicleta. Talvez tenha que fazer mais algum suporte aqui, mas eu vou tentar ver se apenas com a furação a gente consegue fixar ela lá. E um outro desafio agora é conseguir fixar esse motor ali no local que já tem a furação do disco de freio para a gente aproveitar isso e construir uma peça que dê para colocar ele ali e ficar centralizado certinho. Já coloquei a chapinha aqui no motor, que é aquela chapinha de portão, furei, coloquei quatro parafusos e agora na polia eu soldei uma ruela e vou tentar soldar aqui na ponta do motor, tem que ficar retinho porque senão a corrente vai escapar depois. Olha só a gambiarra, eu soldei ele aqui e foi um pouquinho difícil, mas aparentemente ele está retinho. Agora nós vamos ligar o motor aqui e fazer um teste para ver se ele está girando, porque na hora que o motor estiver em movimento é mais fácil visualizar. Deu até um tranco aqui na hora que ligou. Olha só, aparentemente está girando retinho, então creio que não vamos ter problema de escapar corrente, nada do tipo. Agora é fixar isso daqui lá na bicicleta, né? E olha só pessoal, a esmerilhadeira parou de funcionar, eu acho que estourou um rolamento aqui e está cheirando queimado. E para terminar o projeto, vai ser no modo antigo mesmo. Antigamente eu fazia coisa muito ampla. Duas horas depois... Olha o tamanho da chapa, cortada na serrinha. Então entortou aqui, agora tem que furar ela. Mesmo sem esmerilhadeira, eu consegui cortar aqui aquelas chapinhas com a serrinha, ficou feio, mas é só para não perder aqui o trabalho hoje. Amanhã eu vou atrás de consertar a esmerilhadeira e para eu ter uma ideia como vai ficar. Então eu soldei as duas chapinhas aqui, não tive nem como lixar, você pode ver que está com rebarba nos cantos, tudo aqui, a solda está meio feia, ainda tem que lixar ali. Mas basicamente vai ser isso daqui, eu vou colocar esse daqui lá na bicicleta, no local do freio, aí eu vou passar um parafusinho aqui, apertar ele, eu posso ajustar a altura que eu quiser até o gol mudar a corrente certinho. E depois se tiver tudo certo, aí eu venho e bato um pinguinho de solda aqui, um ponto de solda só para travar ele. Então como nós colocamos os parafusos, dá para ter um ajuste. Então eu coloquei ele lá, fui apertando, ajustando, aliando bem o motor. Somente depois que eu tive certeza que ele estava retinho, aí sim eu bati um ponto de solda bem no cantinho. Essa voltinha aqui é o teste para a gente ver se não vai escapar a corrente, e no primeiro teste deu tudo certo, não escapou a corrente. Agora nós vamos testar ela ligando 12 volts, eu sei que o motor vai até 24 volts, mas eu coloquei ali com 12 só para a gente ter uma ideia. E agora nós vamos para a segunda etapa que já é a da placa solar. Aqui na parte de trás da placa solar tem esses locais aqui para prender em alguma estrutura, algo do tipo. Eu poderia colocá-la direto, mas precisa ter algum reforço para que a gente possa soldar as chapas, as barras de metalom lá na bicicleta. Então eu vou colocar duas barras de metalom nesses dois parafusos que tem ali, nesses dois furos em cima e embaixo, que é esse metalom aqui, é o 20-20. E para fazer a fixação eu vou utilizar esse parafuso autobrocante, ele já fura e já aperta, tem que lembrar que não pode furar a placa, então tem que ser um parafuso no máximo da espessura, do comprimento do metalom. E um segredinho desse parafuso, você não pode ir apertando muito forte, quando chega bem próximo do fim, você tem que segurar a velocidade ali e apertar bem devagar para ele dar uma firmeza mesmo na peça ou o que você estiver apertando. Fixado as duas barras de metalom com parafuso autobrocante, ali ó, uma barra em cima e a outra lá embaixo. Agora nós vamos levar isso aqui lá para a bicicleta. Olha só, a placa é bem grande pessoal, então eu já deixei ela aqui do lado da bicicleta porque é muito mais fácil a gente fazer tudo aqui fora para ter uma ideia da proporção aqui de tamanho e onde nós vamos conseguir fixar as barras que vão ligar a bicicleta até lá em cima nesse painel solar. Vai ficar como se fosse um teto na bicicleta, né? Agora eu peguei dois tubos e na ponta deles, ó, eu amassei ele e aqui eu fiz um furo para a gente parafusar lá no quadro da bicicleta. Olha só, eu prendi os tubos aqui, ó, naquele espaço que tem um furo aqui no quadro, coloquei um parafuso lá com algumas arruelas bem reforçadas, um de cada lado e ficou parecendo uma letra V, ó. Ó, uma aqui e a outra ali. Agora eu vou colocar a placa solar lá em cima e vou pensar um jeito de fixar um outro tubo aqui nessa peça que é aquelas de colocar a cadeirinha na bicicleta. Basicamente é isso, ó, os dois tubos lá, é como se formasse um V aqui, né, subindo e na mesma altura daquele eu fixei um outro tubo nessa chapinha aqui, ó, soldei a chapinha e coloquei nessa pecinha que é da cadeirinha, aquelas cadeirinhas de transportar criança na bicicleta, para não ter que soldar aqui no quadro. E esse tubo vem na mesma altura dos outros tubos lá. Agora eu tenho que soldar a placa aqui em cima. E por incrível que pareça, eu consegui acertar a distância para encaixar o metalão ali nos tubos na hora de soldar. Só que aqui, pessoal, eu cometi um erro que poderia ter sido fatal. Quando eu fui dar os primeiros pontos de solda ali para segurar a placa, eu não protegi ela, pessoal, e eu poderia ter queimado e estragado essa placa aqui, mas por sorte não estraguei e já fiz um teste aqui, ficou na altura ideal para mim. Mas para continuar a soldar e aqui não dá ruim, não danificar a placa, eu vou proteger ela com uma chapa metálica e aí sim eu vou fazer a solda. E eu vou fazer uma coisa aqui que eu sei que não é indicado, eu sei que o pessoal vai falar, mas também, como eu falei esses dias aí, não é indicado também colocar uma placa solar. E eu joguei um balde de água ali mesmo para não correr o risco de esquentar demais a placa e danificar ela. Aqui nós vamos colocar um reforço, porque está balançando um pouco a parte de cima, então esse tubinho aqui, cortado com o parafuso, nós vamos colocar ele aqui. E agora aqui, vamos soldar esse tubinho aqui. E agora nós já estamos nos acabamentos aqui pessoal. Vou jogar uma tintinha aqui só para dar uma melhoradinha no visual, mas ainda não é nada definitivo. Olha só a gambiarra da chave, liga e desliga. Eu fui usar uma chavinha, mas ela quebrou no momento de instalar, então vou pegar o interruptor desses de casa mesmo e nós vamos colocar ele aqui no guidão. Bom pessoal, o ingrediente principal nós temos aqui que é o sol e aqui está. Vamos ver se isso vai funcionar ou não. Eu vim empurrando ela porque tinha uma subida bem forte ali e eu estou um pouquinho cansado. Agora, como eu sei que não vai ter força de arrancada, então eu vou dar umas pedaladas e depois que ela embalar eu vou ligar e ver se dá para ir tocando sem precisar pedalar. Vou ligar, hein? É, aqui está um pouquinho descidinha. Vamos virar aqui e ver se ela sobe. É, para subir, aqui é um pouquinho subida, para subir não tem muita força, mas o que eu percebo, eu estou pedalando bem mais leve. Agora eu vou tentar ir lá na frente e deixar ela vir sem... Olha, eu estou pedalando aqui, olha. Balei. Agora eu vou virar. Vamos ver. Ela está indo mais rápido do que se eu não estivesse pedalando e ela está embalando sozinha aqui, né? Eu vou tentar virar e vou entrar... Eita! Não consegui parar. Vamos fazer mais um teste. Vou dar uma pedaladinha. Eu quero ver se embalando, se ela vai. Aqui eu já parei de pedalar. É, ó. Ela conseguiu fazer a curvinha. Bem devagar, mas ela vai. Agora, se soltar ela na descida, aí sim ela vai. Vou pular ela aqui em cima. Tá? 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 É, na subida ela não vai. A gente vai ter que melhorar esse sistema. Mas eu acho que é o motor, ó. Porque também ficou bem pesada, né? E aí se for contar o peso da bicicleta, mais meu peso, mais o peso da placa, mais o peso da estrutura, ela está bem pesada para isso. Então, eu acho que nós vamos ter que tentar alguma maneira de melhorar esse sistema aqui. O motorzinho, pessoal, até que ele tem velocidade e tal, mas ele não tem força. Então, eu acho que eu vou ter que conseguir um motor de bike mesmo. Olha só a velocidade que está isso aqui. Olha na hora que eu colocar no chão. Bom, pessoal, esse foi o resultado sincero aqui. Ela não tem força para puxar a gente, mas como a gente pode ver, tem energia suficiente para rodar o motor, se for um motor um pouquinho mais forte. Então, eu acho que eu tenho que refazer esse projeto utilizando um motor de bike mesmo, alguma coisa do tipo, e fazer uma parte 2. Se você quiser deixar uma sugestão, pode colocar aí nos comentários onde você acha que dá para melhorar esse projeto, porque a intenção é essa, fazer uma bike solar que não precisa de bateria, que toda a energia solar gerada na placa vá direto para a roda. E depois, futuramente, a gente conseguir colocar um acelerador. E se for o caso, eu posso até comprar um kit de bicicleta elétrica mesmo, aquele que já tem um motor na roda, ou aquele motor que é utilizado para a bike elétrica, e refazer esse projeto. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se caso não é inscrito, clica aí em se inscrever no canal. E eu sou o Di Vieira. Fique em paz e até mais!